Neste vídeo vou explicar qual é a diferença entre retenção na fonte e o imposto liquidado, no fim, pela autoridade tributária. Vamos nos focar concretamente nos rendimentos do trabalho dependente, ou seja, da categoria A, oferidos pelos residentes. Efetivamente, ao longo do ano, os sujeitos passivos, nomeadamente os trabalhadores, vão fazendo adiantamentos, antecipações de IRS por conta do imposto que será devido, liquidado no final, pela autoridade tributária. A retenção na fonte é efetuada pela entidade patronal dos trabalhadores, porque estamos a falar de rendimentos do trabalho dependente, ou seja, aqueles que têm um vínculo laboral com a entidade patronal. E, no âmbito do conceito de retenção na fonte, na substituição tributária, através da retenção na fonte, o substituto é devedor, por força de uma relação jurídica ou privada, do substituído, e ele impõe a esse substituto que, ao pagar a sua dívida ao substituído, deduza o imposto devido por este e o entregue ao Estado. E, efetivamente, o substituto é a entidade patronal e o substituído é o trabalhador. E a situação de substituição com retenção na fonte mais conhecida é a que tem lugar no IRS, nos rendimentos do trabalho dependente. O que é que acontece aqui no âmbito dos rendimentos do trabalho dependente? O trabalhador é aquele que foi escolhido pelo legislador como contribuinte, devendo pagar IRS sobre os salários recebidos. Mas, através da substituição tributária, com retenção, o legislador impõe a entidade patronal, que é devedora dos salários ao trabalhador, que, ao pagar esses salários, deduza o IRS devido pelo trabalhador, e o entregue ao Estado. O trabalhador é, assim, substituído e a entidade patronal é substituta. Estamos a falar, então, da substituição tributária, que está subjacente aqui ao mecanismo de retenção na fonte. Então, ao longo do ano, à medida que nós vamos processando os salários dos trabalhadores, vamos aplicando este mecanismo de retenção na fonte. Há parcela de imposto retido ao trabalhador, que é deduzida aos seus rendimentos brutos, e essas quantias retidas pela entidade patronal são entregues às finanças pela própria entidade patronal, cujo prazo é até ao dia 20 do mês seguinte. Nesse âmbito, utilizam-se as denominadas tabelas de retenção na fonte. As tabelas de retenção na fonte para o trabalho dependente vão ser aplicadas em função da situação familiar do trabalhador. Se é não casado, se é casado, se sendo casado são dois titulares, ou seja, os dois oferecem rendimentos, ou é um único titular, apenas o trabalhador oferece rendimentos. Se tem dependentes, não tem dependentes, ou seja, em função destes elementos recolhidos do trabalhador, aplicaremos a taxa, ou no caso concreto, a tabela, e depois em função do rendimento ou da remuneração mensal do trabalhador, a taxa a aplicar. Estamos a falar das retenções na fonte. Ao longo do ano vão sendo feitas as retenções na fonte, vão sendo entregues pela entidade patronal ao Estado, à autoridade tributária, os valores do IRS, e tudo isto funciona como adiantamentos, como antecipações do imposto que será liquidado no fim pela autoridade tributária. Então surge a data, no próximo ano, para a entrega da declaração de IRS. No ano seguinte, verifica-se então o prazo para a entrega do IRS. De 1 de abril a 30 de junho do ano seguinte, os sujeitos passivos entregam a sua declaração de IRS e os respectivos anexos em função das categorias de rendimentos. Quem tiver rendimentos do trabalho dependente, apenas entregará o modelo 3 e depois o anexo A em função dos rendimentos do trabalho dependente. E é nesse período, através do portal das finanças, que os sujeitos passivos entregam então a sua declaração de IRS. E sabemos que quando nós entregamos a nossa declaração de IRS, nomeadamente no âmbito dos rendimentos do trabalho dependente, já vamos encontrar lá os montantes pré-preenchidos. Porquê? Porque, entretanto, as entidades patronais, ao longo dos vários meses do ano anterior, mês após mês, entregaram à autoridade tributária uma declaração, que é a Declaração Mensal de Remunerações AT, onde constam os valores dos rendimentos sujeitos, não sujeitos, dos montantes já retidos na fonte, também dos próprios descontos de segurança social, e dessa forma a autoridade tributária já possui as informações relativas aos rendimentos do trabalho dependente. Por isso, existe o chamado IRS automático, onde os rendimentos já aparecem pré-preenchidos, próprias despesas também já aparecem devidamente já pré-preenchidas, uma vez que a autoridade tributária possui essa mesma informação. Ora, temos sempre aquela vontade de fazer a nossa simulação de IRS, para ver se vamos ter IRS a receber ou, eventualmente, a pagar. Isto porque as retenções na fonte nada mais são do que, como já disse, adiantamentos ou antecipações. Perante os nossos dados, a autoridade tributária vai proceder à liquidação do imposto. E quando é calculado o imposto liquidado pela autoridade tributária, Nessa fase, são aplicadas as taxas finais. As taxas gerais do artigo 68. E estas, sim, vão ser as taxas finais que vão ser aplicadas ao rendimento coletável do sujeito passivo. Aqui, o cálculo do rendimento coletável, ele é feito numa fase, a denominada fase analítica do imposto, em que aos rendimentos brutos, nomeadamente do trabalho dependente, são deduzidas as deduções específicas, ou a dedução específica prevista no artigo 25, e depois é formado o denominado englobamento dos rendimentos. Mas, uma vez determinado o rendimento coletável, o mesmo vai ser enquadrado num escalão das taxas gerais do artigo 68. Estas são as taxas finais. É a partir deste quadro, isto está previsto no artigo 68, que a autoridade tributária vai aplicar a taxa final de IRS e, assim, proceder à liquidação do imposto. Vamos ver como é que isto se processa. Estas taxas que eu estou aqui a apresentar, elas já estão atualizadas em conformidade com o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024 procedeu a atualizações destas taxas. Os limites de cada escalão foram atualizados em 3%, relativamente ao quadro do período do ano anterior, sendo igualmente atualizadas as taxas aplicadas até ao quinto escalão, passando a tabela de taxas gerais do artigo 68 do Código IRS, a ser esta que estamos aqui a apresentar. Porque nós temos também as taxas constantes para o ano de 2023, e que são aquelas que eu apresento aqui neste quadro. Então, efetivamente, quando nós, em 2024, entregarmos o nosso IRS dos rendimentos oferidos no ano de 2023, aplicar-se-á este quadro que estamos aqui a mostrar. E que é aquele que, atualmente, no Portal das Finanças, no Código do IRS, constam as taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. Mas, como nós já temos o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024, fazemos a respectiva atualização para esta nova tabela de taxas, mas que, no fundo, só se vai aplicar aos rendimentos oferidos no ano de 2024 e que, depois, serão entregues em 2000, serão apresentados, declarados, em 2025. Portanto, os Orçamentos Gerais do Estado atualizam sempre um conjunto de tabelas, de taxas, e a questão agora é como é que se aplica isto? Como é que a autoridade tributária aplica aqui estas taxas? Bom, isto é feito da seguinte forma. Vamos exemplificar, por exemplo, que um determinado sujeito passivo, não casado, tem um rendimento coletável de 30.000 euros, a título meramente exemplificativo. Ora, nos termos do número 2 do artigo 68, o quantitativo do rendimento coletável, quando seja superior a 7.479, atualmente será superior a 7.703, não é? De acordo com a nova atualização para o ano de 2024, Orçamento Geral do Estado para 2024, o quantitativo do rendimento, ele terá de ser dividido em duas parcelas. Uma igual ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se aplica a taxa da coluna B, correspondente a esse escalão. Eu já vou exemplificar isto na prática, para nós vermos como é que isto funciona, mesmo estamos só aqui na base legal, a fazer a leitura, mas já vamos fazer este exercício. E depois, outra igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna A, respeitante ao escalão imediatamente superior. Bom, como eu disse, vou começar por exemplificar isto. Isto aqui é o que nos diz a base legal, não é? Lá o número 2 do artigo 68, mas vamos ver como é que, na prática, isto se aplica. Imaginemos alguém que tem um rendimento coletável de 30 mil euros, conforme eu acabei de explicar. 30 mil euros de rendimento coletável. Ora, com um rendimento coletável de 30 mil euros, nós vamos pensar da seguinte forma. Vamos enquadrar estes 30 mil euros aqui dentro do intervalo aos quais eles vêm a pertencer, não é? 30 mil euros de rendimento coletável estão dentro do intervalo que corresponde ao sexto escalão, ou seja, mais de 27.146 até 39.791. Portanto, sabemos que 30 mil euros está aqui dentro deste intervalo. Então, o que é que nós fazemos? Posicionamos-nos no intervalo anterior, que é o quinto escalão, e fazemos o seguinte. O limite máximo do escalão correspondente ao quinto escalão é quanto? 27.146. E aplicamos a esse montante, ou seja, que corresponde ao limite superior do quinto escalão, a taxa média da coluna B e que corresponde a 22.10%. Então, vou multiplicar por 0.2210 e tenho assim 5.999.27. Vamos fazer ali um arredondamento e vamos colocar este valor aqui em euros. E o excedente em relação aos nossos 30 mil 30 mil menos os tais 27.146, 27.146, vamos aplicar a esse excedente a taxa normal da coluna A que corresponde ao escalão imediatamente a seguir àquele que utilizamos anteriormente para a taxa média. Claro, é o 6º escalão. E aqui a taxa normal é de 37%. Então, vou multiplicar por 37. Então, vejamos que, neste sentido, o valor desta segunda parte passa a ser de 1055.98. E, efetivamente, o meu IRS liquidado, vamos só escrever ali, imposto liquidado, será o somatório dos dois montantes. O montante inicial e esta segunda parcela. Ou seja, este sujeito passivo terá um imposto liquidado pela autoridade tributária de 7.055.25. Exatamente como no manual calculei, não é? Os tais 7.055.25. Vamos só repetir o procedimento para ver se ficou bem compreendido. Então, vamos, novamente, repetir aqui o procedimento. Imagine-se um sujeito passivo, não casado, que tem um rendimento coletável, foi apurado um rendimento coletável pela autoridade tributária de 30.000 euros. Como é que se aplica aqui a tabela final, a tabela geral das taxas gerais do artigo 68? Enquadramos estes 30.000 euros num intervalo ao qual, efetivamente, eles pertencem. 30.000 euros está, efetivamente, no intervalo 27.146 até 39.791, sabemos isso. fixamos-nos no intervalo anterior, que é o quinto escalão, e o limite superior do intervalo do quinto escalão é multiplicado pela taxa média, 22.10%. e o excesso, ou seja, 30.000 menos o limite superior do quinto escalão, 30.000 menos 27.146, essa diferença, será multiplicada pela taxa da coluna A do escalão imediatamente a seguir, que é o sexto escalão. foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito. E, portanto, com o somatório das duas verbas assim apuradas, temos 7055.25. Agora, este valor não é propriamente o valor que este sujeito passivo naquele momento tem de pagar às finanças. Porquê? Porque já fez antecipações ao longo do ano pela via das retenções na fonte. E, agora, imagine-se que, meramente também a título exemplificativo, que ao longo do ano o sujeito passivo antecipou 8.000 euros pela via das retenções na fonte. Ou seja, a entidade patronal, através das tabelas de retenção na fonte todos os meses, sobre os vencimentos, mais depois o subsídio de férias, o subsídio de natal, o sujeito antecipou 8.000 euros pela via das retenções na fonte. Bom, a autoridade tributária liquidou 7055.25 por aplicação das taxas gerais do artigo 68, que são aplicadas no fim, verificou que o sujeito passivo já tinha adiantado 8.000 euros de IRS, ou seja, adiantou mais do que o imposto liquidado no fim, o sujeito passivo tem direito a um IRS a receber. O IRS a receber nada mais é que o excesso das retenções na fonte face ao imposto liquidado. Claro que se tivesse acontecido o contrário, ou seja, se as retenções na fonte fossem inferiores ao imposto liquidado no fim, haveria de pagar efetivamente a diferença. Nós, numa liquidação de IRS, podemos ter IRS a receber ou IRS a pagar e já sabemos porquê. É a diferença entre as retenções na fonte e o imposto liquidado no fim por aplicação das taxas do artigo 68 do código do IRS. Agora imagine-se